Música 25 de deserto Quando o galo deu o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal 25 de dezembro Quando o galo deu o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Música Música A estrela do oriente Fugiu sempre do judeu Para avisar os três santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Fugiu sempre do judeu Para avisar os três santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Fugiu sempre do oriente O El Eduardo Sinal Fugiu sempre do oriente A estrela do oriente Fugiu sempre do oriente Fus fui ser uma senhora Calma e poder, a calma que não imprimem nada É a função de uma oração, a palavra do perdão Seu manto azul anil É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil E corre com seu manto, enxuga o seu branco Perdoa seu não ser e rezar Escreva sua mão, mirar o coração Ensina o lavo, meia o palá Estenda o seu manto, de paz e acalanto Galor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão e ar o coração Do povo brasileiro Boa noite a todos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Toda vez que eu venho aqui na igreja pra rezar Também agradeço a Deus por tudo que Ele me dá Todos juntos num só coro, cantando com muito amor Canto e rezo tão feliz, louvando ao nosso Senhor A cruzinha do altar Com os seus braços abertos Fico olhando para Ele E sentindo Ele tão perto Meu Senhor e meu Jesus Meu amigo e meu irmão Aqui dentro de sua casa Eu não sinto solidão Senhor, vem de piedade de nós Queremos misericórdia pedir Por todos os erros que pratiquei Verdade dos meus pecados, ó Pai Cristo Tente piedade de nós Pois recorremos a vós Venha nos dar seu amor Senhor, Senhor Tente piedade de mim Não posso viver assim Preciso do seu perdão Hoje viemos aqui Para louvar o Senhor Mostrar o nosso querer Hoje Deus que é puro amor Glória a Deus que dá a vida Glória a Deus que é amor Glória, glória a Deus Ao Pai Criador Glória, glória a Deus Ao Pai Criador Glória a Deus que é amor Glória a Deus que é amor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Dançou a vida por nós Vida, morte nos livrou Ele que nos deu coragem Glória a Deus que é amor 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 Amém. O santo santificador. Amém. O servo liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. Mais uma vez. O cobre clama a Deus, clama a Deus e me escuta. O Senhor liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. Vem e veio o Senhor Deus, o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre, estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria, se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes, os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus, clama a Deus e me escuta. O Senhor liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. Mas Ele volta a sua face, volta a sua face contra os maus. Para da terra apagar, apagar sua lembrança. Clama aos justos e o Senhor, e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias, as angústias, os liberta. O pobre clama a Deus, clama a Deus e me escuta. O Senhor liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado, atribulado. Ele está perto, e conforta os de espiro, os de espiro abatido. Mas o Senhor liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. E castigados, não será, não será, não será, quem nem lhe espera. O Senhor clama a Deus, clama a Deus e me escuta. O Senhor liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus, clama a Deus e me escuta. O Senhor liberta a vida, liberta a vida dos seus servos. Pai, que saudade da palavra do Senhor. Quero ouvir com muito amor, junto com os meus irmãos. Pelo semante deste povo não sofrido. Esperança de um sorriso e rosário coração. Não há, ó gente orão, lugar como este trouxerão. Não há uma gente ou não, lugar como este por sermão A gente pega na viola e monteia, e vem da igreja cheia Para ouvir com emoção, que o nosso povo seja sempre abençoado Se livrando do pecado e restaurando o coração Não há gente ou não, lugar como este por sermão Não há uma gente ou não, lugar como este por sermão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ói Deus, nós estamos sempre pedindo as coisas para o Senhor Nós pede dinheiro, nós pede trabalho Nós pede para chover Isso chover demais, nós pede para parar, pode a colheita não afetar Nós pede amor, nós pede para casar, nós pede casa para morar Nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz, nós pede para deslindar os nós quando as coisas complica, pode a vida correr melhor E quando a coisa aperta, nós reza, pedindo tudo o que faz É uma petição sem fim, e quando as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto, e não pede a algum santo que seja de devoção Nós deixamos em mim, e lá nos cofre na frente, nós coloca mais uns tostão Mas hoje, meu Senhor, bateu uma coisa esquisita Que eu me pus a matutar Nós pede, pede e pede Mas nós nunca pergunta como é que o Senhor está Se está triste ou está contente Se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar E por esse esquecimento O Senhor há de a desculpar Ói Deus Nós sempre pensamos que o Senhor não precisa de nada Mas talvez Talvez não seja assim Talvez o Senhor precisa de mim Sim, o Senhor precisa sim Precisa da minha bondade Precisa da minha alegria Precisa da minha caridade No trato com os irmãos Nós temos o seu espelho Nós temos a sua criação Nós não podemos fazer feio Nem ficar fazendo rodeio Pode desapontar o Senhor Nem amargar o seu sonho Que foi seu sonho de amor Quando essa terra todinha criou Oi Deus Eu prometo Vou rezar de outro jeito Vou parar com a petição De trocar milhares por tostão Talvez até eu peça uma graça Mas antes Eu vou ver direitinho O que é que andei fazendo de bom E se nada de bom encontrar Muito, muito Vou me envergonhar E ainda vou te pedir perdão Escute, ó Deus Então até a próxima oração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ói Deus Fique com 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 Deus Sobres Doar um pouquinho de cada O povo com Deus É muito Por muito Sem Deus Não é nada Senhor Aqui eu estou Trazendo em minhas mãos Eu quero depositar Na mesa O rima e o pão Receba Minha oferta Que é feita De comunhão Eu sei Que é Muito pouco Mas é De bom coração Estamos aqui Reunidos Na mesa Do Santo Altar Do corpo e do sangue De Cristo Queremos Queremos Nos alimentar Perdi-nos Na Eucaristia Nesta mesa De oração Que nossos olhos Percebam O Cristo Em cada irmão Que nossos olhos Percebam O Cristo Em cada irmão Santo, Santo é o Senhor Deus da vida e Deus do amor Que aqui vem nos buscar Junto com os meus irmãos Junto com os meus irmãos Ele é cheio de graça É o nosso Redentor Só me alegro Quando vem Em minha alma O Senhor É o bom Jesus O meu Salvador É o bom Jesus O meu Salvador O meu Salvador O Santa Jesus Cristo Bendito seja seu nome Que nos deu Que nos deu esta alegria E a redenção Do homem Ele veio Pra ficar Dia e noite Noite e dia Só nos traz felicidade Junto em sua companhia É o Senhor É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Nosso Salvador É o Senhor Jesus A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde, Senhor Vinde, Senhor Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Vinde, Senhor Vinde, Senhor Jesus Amém, amém Aleluia 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 Amém 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 E desejamos uns aos outros este abraço E assim como um lugar levando a minha cruz Bendito a Jesus Cristo, sua paz e sua luz Pra levar aos meus irmãos esta santa alegria De Jesus e São José, também dá Virgem Maria De Jesus e São José, também dá Virgem Maria O reino de Deus E tiras o pecado do mundo Tem de verdade Tem de verdade Tem de verdade Viedade de nós O reino de Deus E tiras o pecado do mundo Tem de verdade Tem de verdade E perdas de nós O reino de Deus E tiras o pecado do mundo Daí-nos a paz Daí-nos a paz Daí-nos a paz Senhor, a nossa paz Amém Amém Levanta, irmão, deste barco Entre nesta fila, vamos contar Está na mesa sagrada O pão que alimenta O pobre para o altar Formamos família sagrada Não há diferença de raça e de cor Jesus alimenta a todos Que se aproxima ao altar do Senhor Jesus nasceu de Maria E hoje está na Eucaristia Disse que é teu amigo E me escolheu pra minha alegria Os presentes que Jesus nos deu Deixou para nós a Eucaristia Foi a forma que Ele encontrou Pra ficar conosco de noite e de dia Abençoa o teu povo De lugares diferentes São muitos sem caminhos Sem piedade desta gente Olhar e ver os que sofrem Sem teto e sem chão Abençoa os que choram Por falta de pão Abençoa esta gente Que escolheste por amor Pra cobrir com teu carinho Com teu manto protetor Obrigado meu Jesus Por amar os filhos teus Também sou teu filho E te amo meu Deus Meu bom Jesus Estou aqui pra te adorar Hoje quero meu amigo Te entregar meu coração Porque meu Deus Eu não quero estar sozinho Nesta hora tão sagrada Vou me ajoelhar no chão Jesus amado Vejo você no altar Corpo e sangue transformado Todo o povo te adorando Eu me emociono em saber Eu me emociono em saber que você existe Por isso não fico triste Pois a ti estou me entregando Meu Jesus Cristo Hoje eu quero te exaltar De joelhos vou ficar Sentindo você ao meu lado Eu te amo Te adoro E te espero Eu me entrego em teus braços Quero ser o teu sacrário Eu te amo ÉU te amo Eu te amo Eu te amo Você e meu amor Eu te amo 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 Um belo dia uma jovem da criança Recebeu uma mensagem de amor e de esperança Não entendeu, mas depois compreendeu Que de Deus aconteceu a saudação de um anjo seu Ave Maria, você é cheia de graça Menina pura que pra mãe Deus escolheu Bendito fruto, meu anjo, amor, Senhor Serás a mãe de Jesus nosso Senhor Ave Maria, você é cheia de graça Menina pura que pra mãe Deus escolheu Bendito fruto, meu anjo, amor, Senhor Serás a mãe de Jesus nosso Senhor De Jesus nosso Senhor Este Deus, sim, foi a nossa salvação Pois nos deu o Redentor Que saiu do seio teu Deus se fez homem e se tornou o nosso irmão Perdoou nossos pecados e o céu nos prometeu Ave Maria, você é cheia de graça Ave Maria, você é cheia de graça Menina pura que pra mãe Deus escolheu Bendito fruto e o anjo anunciou Serás a mãe de Jesus nosso Senhor Serás a mãe de Jesus nosso Senhor De Jesus nosso Senhor Ave Maria, você é cheia de graça Ave Maria, você é cheia de graça Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada do mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrime debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos abrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabedoria Que a mulher seja um céu de perdura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Senhor A minha também E que a família comece e termine sabedoria Que a família é o Deus que ouve o caixão Tchau, 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 Senhor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Como em do amor Tchau, 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 Senhor Vou-me embora, mas te levo no coração Como em do amor Começa a eucaristia Começa a eucaristia Começa a eucaristia Milagre de amor sem fim Eu nunca estarei sozinho Estou com Jesus no meu caminho Começa a eucaristia Milagre de amor sem fim Eu nunca estarei sozinho Estou com Jesus no meu caminho Tchau, 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 Senhor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Com muito amor Tchau, 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 Senhor Vou-me embora, mas te levo no coração Com muito amor O Pai me abençoou Já fomos abençoados Agora vamos embora Com Jesus Cristo do nosso lar O Pai me abençoou Já fomos abençoados Agora vamos embora Agora vamos embora Com Jesus Cristo do nosso lar Tchau, 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 Senhor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Com muito amor Tchau, 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 Senhor Vou-me embora, mas te levo no coração Com muito amor Tchau, 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 Senhor Tchau, tchau, Senhor Vou-me embora, mas te levo no pensamento Com muito amor Os três reis, quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar Os três reis, quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar Viajaram sem parar Sol e tal É isso O sol está onde fugir Com a sua estrelada guia Visitor, todos presentes Onde o mínimo dormia Neste instante do chim O sol está onde fugir Com a sua estrelada guia Visitou, todos presentes Onde o mínimo dormia Oi, ai Oh, Deus, salve a casa santa Onde é sua morada E a memória Oh, Deus, menino E a roça consagrada Oh, Deus, salve a casa santa Onde é sua morada E a memória O Deus, menino E a roça consagrada Oh, Deus, salve a casa santa Onde é sua morada Ai, ai, ali, mora O Deus, menino E a roça consagrada Onde é sua morada Obrigado.